Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos saber tudo sobre a grande descoberta de um exoplaneta na zona habitável da estrela próxima Centauri. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo no canal e um vídeo aqui agora para a gente comprovar realmente aquela notícia que eu trouxe no dia 15 de agosto para vocês, falando sobre o boato que tinha surgido lá na Alemanha de que teria sido descoberto um exoplaneta na estrela, na órbita da estrela próxima a Centauri, e hoje, dia 24 de agosto de 2016, às 8 horas da manhã, hora de Brasília, o ESO, o Observatório Sul-Europeu, lá na sua sede, na Alemanha, fez uma conferência de imprensa onde foram apresentados os resultados e está comprovado, está afirmado, existe sim um exoplaneta orbitando a estrela próxima a Centauri, ali na zona habitável dela. Como eu disse daquele programa anterior, muito provavelmente isso seria parte dos resultados do Pale Red Dot. Pale Red Dot, para quem não se lembra, foi um projeto feito lá no começo do ano pelo pessoal do ESO, era até o Big Brother dos astrônomos, porque boa parte do projeto foi transmitido mais ou menos em tempo real, mais ou menos ao vivo pela internet, você podia acompanhar os resultados, e o projeto justamente era esse, era tentar encontrar um exoplaneta no sistema estelar mais próximo do nosso sistema solar, o sistema ali da Alpha Centauri, onde a próxima Centauri faz parte. E foi confirmado, foi encontrado esse exoplaneta, e o mundo agora está em polvorosa diante dessa grande descoberta. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui é uma grande descoberta, porque é um exoplaneta encontrado na estrela mais próxima da Terra. Essa é a estrela mais próxima da Terra, depois do Sol, e encontrar um exoplaneta, isso aí abre, principalmente no campo da imaginação, abre assim possibilidades incríveis. E para o mundo real, para o mundo científico também, daqui a pouquinho, no fim do vídeo, eu explico para vocês um pouco mais sobre isso. Essa estrela, em 2003, já foi anunciado um exoplaneta ao redor dela, só que depois eles tiveram que voltar atrás, porque tinha sido um erro de interpretação, e é um dos sistemas mais estudados, mais observados, e todo mundo que um dia já observou o céu, e todo mundo que um dia já leu alguma coisa sobre astronomia, na hora que lê que existe uma estrela que está tão próxima assim do nosso sistema solar, já começa a imaginar nas grandes possibilidades que isso pode ter. Outro ponto importante que é bom destacar aqui, muita gente que acompanha as descobertas de exoplanetas, acompanha as descobertas feitas pelo telescópio espacial Kepler, que ele observa o trânsito de um exoplaneta em frente à sua estrela. Isso é uma das técnicas para se descobrir exoplaneta, existem várias outras, e no caso do ESO, do pessoal do ESO, não foi usada a técnica de trânsito, é bom que isso fique claro. Foi utilizada uma outra técnica, é a técnica da velocidade radial, que você fica observando a estrela, e você vê as oscilações que essa estrela faz devido à presença de um planeta ali perto. Observar um trânsito nesse sistema vai ser algo muito complicado, pelo tamanho dos objetos, mas observar o espectro da estrela e notar aonde que existem essas alterações, essas variações na velocidade, no jeito que a estrela está se movimentando no céu, isso aí é muito importante porque faz com que seja possível identificar, ou pelo menos ter evidência muito forte da presença de um corpo ali que está meio que perturbando aquela órbita, no caso aí de um exoplaneta perturbando a órbita da estrela próxima a Centauri. Não foi uma campanha fácil para se chegar a essa conclusão, foram 60 noites, durante 60 noites ela foi observada, e isso serviu para você tirar as ambiguidades aí, porque você tem muito ruído, você tem muito problema. A estrela próxima a Centauri é uma estrela do tipo Anã Vermelha. Essas estrelas são muito mais fracas que o Sol, mas o problema delas é que elas são muito ativas. Então, toda hora está aparecendo uma erupção estelar muito grande nela, e essas erupções estelares causavam ruído nas medidas. Então você precisava observar durante muito tempo para você poder medir esse ruído primeiro, excluir ele das medidas, e aí você ficar só com o que seria a medida real mesmo da oscilação da estrela causada pelo exoplaneta. Então o pessoal do ESO utilizou o HARPS, que é um espectrógrafo de altíssima tecnologia, de altíssima precisão, ele fica montado num telescópio de 3.6 metros lá do Observatório de La Silla, no Chile. Foi ele que foi usado no Pale Red Dot, nesse projeto todo, e durante 60 noites fizeram essas observações, e logo no começo os astrônomos já tinham a evidência de um exoplaneta, já começaram até a escrever o artigo, que foi publicado no dia de hoje, dia 24 de agosto, na revista Nature. Um projeto dessa magnitude, óbvio, nunca é feito só por um astrônomo, nem só por um observatório, foram usados aí para você medir essa variação e não confundir a variação com explosões estelares, e sim matar a charada de que era um exoplaneta. Foi monitorado pelo telescópio ASH-2 em São Pedro do Otacama, e pela rede de telescópios do Observatório de Las Cumbres. Tudo isso participou, com isso os astrônomos puderam mapear os dados de velocidade radial na época que a estrela sofria as erupções, e aí excluía essas das análises. Então, você tinha telescópios mapeando a estrela para detectar esse ruído de fundo, e o HARPS ali para medir as oscilações devido à presença do exoplaneta. Foi graças a essa união, a essa integração de forças, que foi possível fazer essa grande descoberta anunciada no dia de hoje. Vamos lá, o que se sabe sobre esse exoplaneta? O nome dele é o Próxima BBzinho, que o pessoal chama, que é o B minúsculo. Durante a conferência de imprensa, foi até perguntado para os astrônomos que nome que eles gostariam de dar, e eles foram bem, assim, tranquilos, e falaram, não, o nome dele é o Próxima Bzinho. Então, esse é o nome do exoplaneta. Ele tem uma massa de cerca de 1.3 vezes a massa do planeta Terra, orbita a estrela a 7 milhões de quilômetros de distância. Isso é 5% da distância da Terra ao Sol. E ele faz uma órbita ao redor da estrela a cada 11 dias. Embora a distância seja menor do que a distância de Mercúrio para o Sol, como a estrela é muito menos brilhante que o Sol, essa distância coloca esse exoplaneta na zona habitável da estrela. O que quer dizer zona habitável? Zona habitável é a região ali em torno da estrela onde a água pode existir no estado líquido na superfície do exoplaneta. Esse exoplaneta, segundo os astrônomos falaram, a água pode existir, sim, principalmente na zona tropical, na zona que recebe incidência da luz. Muito provavelmente, esse exoplaneta está travado com a estrela. Tem um lado dele que está sempre voltado para a estrela, e é esse lado aí que deve ter água na sua superfície. Quanto à temperatura, os astrônomos ainda não sabem se esse exoplaneta tem ou não atmosfera, mas eles falam que a temperatura ali no planeta deve ser uma temperatura temperada, até que não é muito quente nem muito frio. Isso é muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que querem, ou para aqueles pesquisadores que querem procurar vida em outros planetas. Como eu falei, provavelmente o planeta está travado, então ele não tem estações do ano, então ali a situação não é muito boa, né? Ele vive ao redor de uma estrela anã vermelha, como eu já falei, e isso é problemático por quê? Embora tenha essas características aí favoráveis, ele tem o problema de ser bombardeado sempre pelas explosões estelares. Então é uma estrela que tem erupções muito grandes, e essas erupções bombardeiam o planeta com muita radiação. Isso aí é um dos problemas para esse exoplaneta. Mas ele também não tem estação do ano, que também torna a vida ali um pouco complicada. Mas ele está na zona habitável, e ele tem temperaturas ali temperadas. Os astrônomos, durante a conferência de imprensa, também falaram que agora o que eles esperam é a próxima geração de telescópios, os telescópios aí de 30 metros ou mais. Com esses telescópios, eles pretendem, quem sabe, observar um trânsito desse planeta, ou até mesmo observar ele diretamente. Isso aí seria magnífico, porque eles poderiam caracterizar ainda melhor esse exoplaneta. É uma caracterização que depende muito cálculo, muita análise de dados para você caracterizar, para você tirar, obter as características desse exoplaneta. Então eles falaram que eles estão esperando aí, ansiosos, a nova geração de grandes telescópios. Outra coisa que um dos astrônomos lá também levantou e falou bastante foi sobre o Starshot, aquele programa do Stephen Hawking e dos empresários que pretendem mandar nanonaves para a Alfa Centauro, digamos, para o sistema de Alfa Centauro. Eles falaram que eles vão fazer uma reunião com, os astrônomos do ISA vão fazer uma reunião com o pessoal da Starshot, vão mostrar os resultados para eles e vão tentar incentivar eles a quando pensarem em mandar essas nanonaves para a Alfa Centauro mandar direto para a próxima Centauro. Por quê? É um planeta provavelmente parecido com a Terra na zona habitável de uma estrela, de uma estrela próxima da gente. Então tem tudo aí convergindo para que eles façam isso e eles vão fazer uma reunião para conversar com o pessoal da Starshot para tentar fechar esse acordo aí quando eles forem mandar essas nanonaves, mandar a nanonave para lá. Então existe toda essa questão sobre a busca por vida em outro exoplaneta. Existe toda essa questão de ter encontrado um planeta na zona habitável, mas o mais importante mesmo é ter encontrado um planeta, um exoplaneta, na estrela mais próxima da Terra. É para isso que surgiu o Pale Red Dot. Ele não tem esse nome à toa, porque a estrela é uma nanonave hermelha, então ele foi procurar planeta numa nanonave hermelha e agora você pode até usar essa metodologia para procurar em outras estrelas parecidas. Mas o foco era encontrar ali no sistema da Alfa Centauro, principalmente na próxima Centauro, porque ela sim é a estrela mais próxima do sistema solar, da Terra depois do Sol, e isso abre grandes possibilidades mesmo para exploração, para incentivar muita gente a procurar, explorar essa situação que se tem agora. O astrônomo que estava apresentando lá durante a conferência de imprensa, ele disse que agora o próximo passo é procurar vida em próxima Bzinho, Bzinho ou B minúsculo, que é o exoplaneta descoberto ao redor da próxima Centauri. Vamos aguardar, vamos esperar. O que vocês acham disso? Digam aí nos comentários o que vocês acham dessa descoberta, o que vocês acham dessa possibilidade de haver vida em próxima Centauri, na estrela de próxima Centauri. Esse vídeo aqui foi um resumo de tudo. Eu vou deixar o link aqui para o blog. Lá no blog vocês vão ter tudo, completo, com todas as imagens, imagens da conferência de imprensa, partes da conferência de imprensa para quem quiser ouvir. Todos os artigos vão estar lá no blog. São três artigos, o artigo que saiu na Nature e dois artigos que discutem a habitabilidade desse exoplaneta. Então vai estar tudo lá no blog e esse vídeo aqui, meio que resumindo todo esse assunto que todo mundo aguardou desde o dia 15 de agosto, desde quando surgiu aquele boato e agora com a confirmação do exoplaneta ao redor, aí na órbita da próxima Centauri. Muito bem, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal. Um vídeo aí, mais uma vez, né, a gente mostrando aqui os grandes avanços, as grandes descobertas, esse momento realmente especial que a gente está vivendo. Esse ano aí, quantas vezes a gente já não trouxe vídeo aqui mostrando momentos, assim, especiais mesmo da astronomia. E esse é mais um dia, dia 24 de agosto de 2016, o dia que entra para a história, o dia quando o grupo de astrônomos do ESO anunciou pela primeira vez a descoberta de um exoplaneta na estrela próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sistema Solar. Esse dia aí vai ficar marcado, com certeza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, massacra esse like aí, esse vídeo aqui merece, vamos bater o recorde de likes nesse vídeo pela descoberta, porque realmente essa descoberta merece muito like. Então aguardo e confio, espero o like de todos vocês. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários, nesse vídeo em específico, deixe aí nos comentários o que vocês acham dessa descoberta, o que vocês acham de vida num planeta perto da gente, o que vocês acham sobre tudo isso, sobre esse momento aí que a astronomia está vivendo com grandes descobertas, deixem tudo aí nos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês. deviante.com.br, patreon.com.br, space today, science vlogs Brasil, todos os links na descrição, e na descrição vai ter o link para o post que vai estar lá no meu blog, no space today.com.br, com a matéria completa, com todos os artigos em PDF, com todas as imagens, vídeos e tudo mais para vocês poderem aí desfrutar desse momento. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! E você acabou de assistir everywhere. E aí E aí E aí Obrigado.